Nós estamos presenciando aqui a entrega de uma aeronave e uma coisa muito interessante para vocês Eduardo vai desmontar o rotor eu dei a sorte de estar aqui e poder observar o procedimento porque ele sabe qual é o procedimento assim a gente aprende a ficar mais um Se tu quiser usar torquímetro, é 2,5 kg de torque nos 6 parafusos M8 2,5 kg de torque 2,5 kg de torque no torquímetro após o alinhamento final Após o alinhamento final, 2,5 kg de torque Detalhe muito importante Fazer tiradas e devidamente embaladas para o transporte Eduardo está botando aqui o restante do conjunto que prende a pá, apontar e pronto para ir para a carreta Sai o primeiro lado, aqui no caso verde e é puxado para fora para tirar a pá e aí entra em uma situação aqui de um isopor, já com o perfil da pá a gente coloca no isopor para a proteção da pá e daí vai para a carreta Para o transporte, o Eduardo tira toda essa peça que é o conjunto da cabeça ela é retirada toda do transporte para a pá ser mais bem condicionada no case Conversando aqui com o Eduardo Atento para o detalhe que a cabeça é lubrificada a cada 5 horas Bico normal, de graxa normal E a gente deve comprar um bico fino para a gente colocar a graxa aqui nos bearings aqui das hastes de comando Vou mandar fazer um bico Uma vez solto o parafuso que prende o conjunto de rotor a cabeça É só descer um parafuso só Está na mão do Eduardo Pode mostrar, por favor, Eduardo Parafuso Na mão do Eduardo Ele vai repor lá Vai tirar as travas lá? Ok Aí vem É apoiado em duas banquetas aqui E agora vai soltar as pá para o transporte Certo Um detalhe interessante aqui As pá são marcadas aqui Pá verde E aqui a pá vermelha Na hora de colocar tem que ver A cabeça está aqui Uma peça muito interessante Tranquilo Vou dar um close aqui Olha aqui a carreta, né? São Paulo, Tanabi Fabricação São Paulo, Tanabi Carreta aí Para o giro Vamos filmar aqui Filmar aqui Daqui a pouco vai embarcar o giro aqui Vou filmar Um embarque muito bom Bom, agora tem um companheiro aqui Que tem uma carreta Está levando o giro dele Que eu achei muito interessante O giro está ali Vamos acompanhar essa manobra aqui Que é interessante Olha aqui a carreta Olha aqui a carreta Ele levanta ali Ela tem É presa no eixo aqui Esse eixo aqui Aí Lachou a traseira lá Tem uma catraca aqui Agora Que Aí Amarrar Vai Então pega aqui E vai vir para cá Ir Pode Você E vai vir para cá